Foi briga de time no meio da Romaria? É verdade, viu? Olha só, isso acontece neste lugar e infelizmente a gente percebe quantas coisas acontecem em meio às torcidas organizadas, né? Infelizmente, a polícia foi rápida e conseguiu pegar esse homem que foi preso e muita gente estava neste local, né? Poderia ter sido ferido e tal e é aquela coisa, gente, se você vai torcer, mas torce direito, não precisa essa baderna. Dois homens foram presos neste final de semana após se envolverem num confronto de torcidas organizadas, gente, olha só que loucura, entre a passagem da moto Romária na Avenida Nazaré em Belém e um dos suspeitos atirou em via pública com arma de fogo em meio aos torcedores e o outro causou tumulto entre as pessoas que realizavam o percurso de procissão. Esse vídeo é a moto Romária do Sírio, né? Em Belém. Isso. Acho que esse vídeo tem áudio. Vamos ouvir? Tá aí, gente. Bem, isso aí aconteceu no último sábado e como vocês podem ver, né? A confusão foi generalizada, era capacetes voando, era pedra e, infelizmente, a polícia do local e o corpo de bombeiros não souberam informar se houve alguns feridos, mas, com certeza, houve, gente, porque foi uma briga muito generalizada, com certeza alguém saiu com algum arranhão, né? Infelizmente, isso acontece bastante, principalmente entre torcedores. É uma pena, né? Porque é um... é pra ser algo feliz, é pra ser algo prazeroso, mas, infelizmente, as pessoas não conseguem se organizar e torcer de forma adequada, sem agredir o outro. E aí